A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dizemos e cantamos o hino do amor que surgiu e ficou famoso a partir desta terra, deste país, da França, na voz de Edith Biaf pelo mundo. O Natal trabalhava em um andar e a Fábio em outro andar, e a Fábio trabalhava na área de maior segurança, onde só podiam entrar pessoas credenciadas e com crachá, mas existia uma máquina de café no andar da Fábio, e o Natal conseguia driblar toda a segurança e chegar nessa máquina de café e se transformou num coffeeholic, porque de hora em hora dizia uma desculpa de beber um café, mas de fato o que ele queria era encontrar a Fábio, e portanto não existia mais limite nem barreiras, mas tu encontrou o caminho para encontrar a Fábio. Sete anos atrás, tu me perguntou, no dia que a gente estava voltando no restaurante, eu acho, até onde queria ir, eu acho que a gente foi bem longe, é só o começo, uma caminhada mais longa ainda, é bom porque o gachão acabou aqui, mas eu te prometo que isso não leva lá de novo. Natal, desde o dia em que te conheci, logo notei o quão lindo, inteligente, amável, generoso, e além de tudo, cabalheiro que tu era comigo. Logo me apaixonei por você, e pelo seu jeito de ser, me via contando os minutos para te encontrar, seja no café, nos almoços entre amigos, ou nos happy hours estrategicamente organizados pela Carol. Tchau. 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 E é muita saúde, muita felicidade, que sejam tão felizes quanto eu e a Dani somos e que tenham muita felicidade. E é muita felicidade. E você, na tentativa de minimizar o meu constrangimento, veio em direção a mim e me deu um abraço. Naquele momento, eu tive a certeza de que eu não poderia mais ficar sem o seu abraço, sem você. Hoje e sempre, eu agradeço a Deus por ter te colocado em minha vida e por me fazer tão feliz. Te amo. Deus criou a este ser que tanto amo. E de sempre e para sempre, o meu coração será aqui. E de sempre, eu agradeço a Deus.